Amém! Glória a Deus! Bom, nós estamos no mês da intimidade e todo esse mês eu tenho falado sobre ser íntimo, sobre buscar uma intimidade com Deus. Primeiro eu mostrei que isso é possível porque essa ideia surgiu do próprio Deus. Então a Bíblia diz, vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Quando Deus forma o povo através de Abraão, Tiago faz a narrativa dizendo que Abraão era amigo de Deus. Quando nós vamos ver a Bíblia falando do relacionamento de Moisés, a Bíblia diz que Moisés conversava com Deus como alguém que conversa com seu amigo. Então nós estamos trazendo a proposta de criar entre o ser humano e o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, um relacionamento de proximidade. Se a Bíblia diz que no céu não habita pecado, se a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas vão embora, a melhor maneira de parar de pecar ou de diminuir a margem de seu pecado, de ir se tornando melhor a cada dia, é buscar uma proximidade com Deus. Porque à medida que vamos nos aproximando de Deus, a luz do conhecimento, o esclarecimento do Espírito Santo, o poder da palavra vai nos mostrando quem somos e muito mais do que isso, quem podemos nos tornar na presença dEle. Então, estabelecer esse nível de intimidade é algo extremamente saudável. Às vezes as pessoas fazem perguntas para nós que, no mínimo, são mal colocadas. Pastor, o ladrão vai para o céu? Pastor, o homossexual vai para o céu? Ou vai para o inferno? Não é? E a resposta é muito simples. Não. Você não precisa ser homossexual, você não precisa ser ladrão, você não precisa... Não. A Bíblia diz que o pecador não entra nos céus. Independente do pecado que esse indivíduo cometa. Então, quer dizer que se eu não for homo e for hétero, isso me dá a garantia de que eu vou para o céu? Não. Existe uma coisa que separa Deus do homem. O pecado. E para que isso fosse resolvido, Deus envia seu filho para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço para que o homem consiga se relacionar com Deus. Para que o homem consiga vencer essa caminhada, o Senhor nos ferramentou com sua palavra, com seu espírito, nos deu seus anjos, nos deu condições de selecionarmos pessoas para estar ao nosso lado. E eu tenho falado isso o tempo inteiro. Se você me segue na internet, é nisso que eu estou batendo. Eu tenho mostrado que quem pensa ou trata todos como se eles fossem bons, inevitavelmente, terminam achando que todos são maus. sempre o efeito elástico, ou eu estou preso nessa ponta, ou fui arremessado para outra. Então, eu tenho aprendido que relacionamentos saudáveis, salutares, bem estabelecidos, eles são criados de forma gradativa, crescente. É assim que funciona. Esses relacionamentos relâmpagos, estilo fast food, essas pessoas que vivem o estilo de vida ou 8 ou 80, ou eu estou totalmente dentro, ou eu estou totalmente fora. É um relacionamento superficial. O que eu tenho que aprender é que eu posso entrar com 8, e de 8 eu vou para 16, e 16 eu vou para 32, 32 eu vou para 64, é algo crescente. Então, eu só quero fazer uma reflexão com vocês hoje, nesse texto aqui, de Lucas, capítulo de número 10. Eu vou ler bastante, mas vou falar um pouquinho. Lucas 10, 38. Diz assim, E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída, em muito serviço, e aproximando-se, disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo-lhe, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Esse texto descreve, aparentemente, o primeiro momento, ou o primeiro contato de Jesus com esta casa. com essa família, com esses personagens que viverão coisas tão distintas, apesar de fazerem parte da mesma família. Na verdade, a família é como uma árvore, onde os galhos nascem em direções diferentes, mas as raízes são as mesmas. Tentar querer que os filhos tenham o mesmo comportamento, tenham os mesmos compromissos, ajam das mesmas formas, é um grande equívoco dos pais. Que, aliás, deveríamos aprender um pouco mais com Deus, no que tange a tudo isso. quando olhamos para Deus e Ele é o nosso Pai, e com capacidade e condições muito superior a nós, de exigir de seus filhos um nível de comportamento, e Ele não o faz, e não se sente culpado por isso? Não. Porque, para Deus, como funciona? Eu dou aos meus filhos a capacidade, e eu dou aos meus filhos os recursos para que eles possam viver ao meu lado, e estou sempre disposto a oferecer para eles o melhor. E eles precisam saber disso. Agora, se virarem as costas para viver a vida que querem, está a história do filho pródigo. Essa semana eu fiz uma postagem, lá no sítio eu tenho um lago. Nós alimentamos os peixes duas vezes por dia. E mesmo se não alimentássemos, eles estariam alimentados, porque tem toda uma estrutura natural. Mas se você chegar lá, 20 minutos depois de eles terem sido alimentados, colocar uma minhoca no anzol e jogar lá dentro, a probabilidade de você pegar um dos peixes é muito grande. E aí eu pergunto a você, por quê? Porque eles estão com fome? Não. Basta haver uma oportunidade que eles não serão capazes de discernir que por detrás daquela isca há um anzol que vai fisgá-los e que vai retirar a vida deles? Na presença de Deus, querido, seja você aqui ou em casa, o tratamento que Deus tem dado aos seus filhos é extraordinário. Na presença de Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos e o que há suficientes para vivemos da melhor maneira possível. Mas muitos de nós nos aventuramos como esses peixes, vendo oportunidades atraentes em lugares que não deveríamos colocar nossa boca, que não deveríamos nos aproximar. A grande verdade é essa. quando nós olhamos para esta família, o que vemos? Maria. Quem é Maria? Maria é Maria. Com o temperamento de Maria, com ações de Maria, com reações de Maria. Quem é Marta? Marta é outra pessoa. Tem o mesmo DNA, é verdade, mas é outra pessoa. Age e reage de forma diferente. Quem é Lázaro? É irmão das duas, mas não é igual. O grande desafio de entendermos essa dinâmica dos relacionamentos, sejam eles intrapessoais ou como eu vou me relacionar comigo mesmo, que, aliás, eu acho que é um dos maiores problemas. Quem acha que o problema humano é relacionamento divino, eu acho que está muito equivocado. Quem acha que o problema do ser humano é relacionamento interpessoal com o seu próximo? Eu acho que não. O grande desafio do ser humano é aprender a se relacionar consigo mesmo. Quando ele nutre expectativas que não são correspondidas, e pessoas não fazem para com eles o que nunca disseram que fariam, e nós ficamos frustrados do mesmo jeito. Me parece que o que está faltando em todos nós é uma maturidade que o Pai liberou há muito tempo, e é isso que nós vamos ver nessa família. Primeiro porque os grandes, ou a maioria dos convites que Jesus recebia, tinham um propósito, um propósito utilitário. Ei, Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu estou com uma garotinha que tem 12 anos de idade, e ela está quase morrendo. Jairo. Ei, Jesus, tem um menino lá na minha casa que ele está doente. O centurião. Ei, Jesus, a minha filha está lá na minha casa endemoniada. O Senhor podia dar um pulinho lá. Grande parte das pessoas, isso não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. A busca não é por um relacionamento, é por uma tarefa. Jesus não tem sido buscado para muitas pessoas para se relacionar, para depois do culto você dizer, vamos embora, Espírito Santo. E o outro que está no carro do lado, poder dizer a mesma coisa, porque estão falando de alguém que é unipresente. Não. Eu venho porque eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de uma porta, eu estou precisando de um milagre, e não estou dizendo que esse pode ser o ponto de convergência, não. Está tudo tranquilo. Agora, isso não pode ser o fim. Porque essa não é a expectativa que Deus tem criado para que tenhamos com Ele. O que vemos é Marta abordando Jesus para ir à casa dela. Essa abordagem é Marta que faz. Na cultura que Marta está inserida, isso não é comum. Mulheres não tinham acesso com tanta facilidade ao contato com homens. Era muito mais restrito do que você pode imaginar. Ainda mais para abordar um grupo de homens para ir até a sua casa. Esse convite era um convite que deveria partir de Lázaro, que é o chefe da família, e não de Marta. Mas Marta aborda Jesus e diz, Senhor, vamos dar um pulo lá em casa, que eu queria fazer uma comida para vocês. E Jesus se desloca para cá. Em algumas traduções, diz até que Marta constrangeu Jesus. porque o que significa que Jesus criou algum nível de resistência para não chegar na casa de alguém não sendo convidado pelo chefe. Até hoje, irmão, não é verdade, se você chegar na sua casa, tem 11 homens, 12 homens, 13 homens dentro da sua casa, e quem foi que chamou? Foi sua irmã? Você fica chateado. É só para você entender. mas esqueça a quantidade e fique-se no motivo, a motivação. O que que Marta está querendo? Ela está querendo fazer alguma coisa para beneficiar aquele grupo que é liderado por alguém que veio fazer coisas boas para as pessoas. É isso. Marta não precisa que Jesus vá à sua casa. Não. Não tem nenhuma necessidade aparente para isso. Ela convida Jesus para comer na sua casa. Ele aceita o convite, chega lá, certo? Marta está preparando o lanche, Maria, não bote defeito na Maria, porque Maria é Maria. Entendeu? Tranquilona. Aliás, nem foi ela que chamou. Certo? E está todo mundo, e o que está acontecendo ali? me parece que o que acontece é o início de um relacionamento sólido. É o início de um relacionamento que vai fazer com que essa família viva coisas. Aliás, biblicamente, nós não temos outro feito igual. É ímpar o que acontece com Lázaro. é ímpar. Não tem outro fato bíblico como esse. Nós vamos olhar agora e vamos mudar para um tempo depois de Marcos, ou perdão, de Lucas 10, nós vamos para João 11 e vamos ver onde é que essa história vai culminar. João, capítulo de número 11, a partir do verso 1. estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Preste atenção em mim, aqui agora. O tempo passou, provavelmente por diversas vezes não narradas, Jesus foi a Betânia, visitou a casa de Marta, tiveram seus momentos de comunhão, até que um dia um problema aconteceu. Lázaro ficou doente. Provavelmente amparado por suas irmãs, elas usaram suas técnicas, ou tudo aquilo que sabia, para oferecer a Lázaro algum tipo de tratamento, de cuidado, mas isso não foi suficiente. Nós sabíamos que já havia os médicos, Lucas, inclusive, em todas as suas narrativas, dá para observar a profissão que ele desempenhava e era médico. Provavelmente Lázaro também foi assistido por médicos que não puderam fazer nada por eles. Pois bem, os recursos familiares não foram suficientes, intimidade máxima com sua família. Também os recursos da medicina daquela época não foram suficientes, então está bom. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos falar com Jesus. vamos mandar uma mensagem para que Jesus venha aqui dar uma olhada em Lázaro, porque sabemos o que ele pode fazer. Isso é legal. Mas Jesus é alguém muito ocupado. Mas Jesus, será que Jesus vai vir aqui? Onde é que ele está? Se ele estiver longe? E se a agenda dele estiver lotada? Não. Vai lá e diga para ele que Lázaro, o amigo dele, está doente. Vai lá e avisa a ele que tem um local em Betânia que ele costuma frequentar quando as coisas estão bem, quando não tem necessidade nenhuma, mas que agora tem. Então o mensageiro vai e diga para Jesus que Lázaro, aquele a quem ele ama, aquele a quem a história começou lá no texto anterior que lemos e agora nós precisamos que ele venha a nossa casa e lá vai o mensageiro levando a mensagem de Marta, de Maria no que diz respeito a saúde de Lázaro. Quando ele diz isso, o texto que está na tela diz assim, e Jesus ouvindo isso disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado. Preste atenção, porque provavelmente ninguém entendeu nada quando Jesus disse isso, mas essa é uma frase que já diz que esse negócio vai ser muito pior do que se imagina. Jesus está dizendo que essa enfermidade vai ser para que o nome de Deus seja glorificado. Olha só, então, tudo indica Jesus já tinha ressuscitado morto, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo sabia que ele podia fazer, sim ou não? Então, provavelmente não é isso. Provavelmente não era isso. Dizer que vai ser uma ressurreição ou que vai ressuscitar, primeiro, Lázaro não estava morto ainda. Segundo, ressuscitar pessoas não era nenhuma novidade para ninguém no que diz respeito a Jesus. Então, ressuscitar Lázaro era simplesmente mais um milagre dos quais ele já tinha feito. Quando ele diz que o nome de Deus, que Deus vai ser glorificado, Jesus está mandando uma mensagem nas entrelinhas que na verdade tem a ver, eu tenho tanta intimidade com esse povo que eu posso fazer na vida desse povo que eu não fiz na vida de ninguém. Quando Jesus diz isso, verso seguinte, põe para mim, por favor, cinco, ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro, verso seis, ouvindo o poço que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Jesus sabia que era urgente, sim ou não? Sim ou não? Sim. E mesmo assim, não? 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 E aí a minha perguntinha simples, na outra ponta dessa corda, tem duas mulheres, que sabem que Jesus recebeu a mensagem, é verdade, e que Jesus não aparece, ele não foi. Lázaro morreu, se morreu antes, quando o mensageiro estava indo, quando estava voltando, eu não posso precisar a hora da morte do Lázaro, eu só sei que o Lázaro morreu, morreu e o amigão Jesus não apareceu, e aquele que ia lá para comer, para se assentar, para conversar, o próprio João diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas ele não apareceu, gente, será que dá para você fazer uma conexão entre essa história e a sua vida, a sua família? Será que dá para fazer alguma conexão entre quando você precisa e ele não aparece? entre quando você já conversou com ele e nem mensagem você mandou, porque hoje você dobra o joelho e pode conversar com ele e nada acontece? No mínimo, Marta e Maria poderiam ter ficado muito frustradas com o fato, mas o texto está dizendo que Jesus ficou dois dias proposital para quê? Para Lázaro morrer, para quê? Para ele ser sepultado, para quê? Para as pessoas acharem que não tinha mais jeito, para quê? Para que ele pudesse chegar e fazer o milagre que ele tinha que fazer. Mas por que que ele não avisou a Marta e a Maria? Mensageiro, chega aí, fala que ele vai morrer, seria tão bom se nós tivéssemos todas as informações, mas não as temos. A grande verdade é essa, em verdade conhecemos, em verdade profetizamos, porque hoje só vemos em parte, mas um dia conheceremos na totalidade, da mesma forma que somos conhecidos, é o que a Bíblia está dizendo, intimidade. Você não vê nenhuma manifestação no enterro, pelo menos bíblicamente, nada. nada. O texto diz que quatro dias depois, Jesus está chegando em Betânia e alguém avisa a Marta que Jesus está chegando. Marta caminha na direção de Jesus e o aborda ainda no caminho e diz, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Está morto há quantos dias? Quantos dias? Mas preste atenção no que Marta diz depois, mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedia ao pai, ele pode... O que é isso? Essa é a mesma Marta que vai dizer que Lázaro cheira mal. Olha só, aqui ela está dizendo o que? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria, mas o senhor não, o senhor não estava. Se o senhor estivesse, meu irmão não teria morrido, mas ele morreu. Com tudo isso, eu sei que tudo aquilo que o senhor pedia a Deus, ele pode conceder, mas cá na frente, quando Jesus diz, tira a pedra, Marta diz, está cheirando mal, escute isso aqui, quando Marta está conversando com Jesus aqui, ela não está esperando que ele ressuscite, não, ela já está dando caso por encerrado, e a morte de Lázaro não vai afetar o relacionamento de Marta com Jesus, Jesus não ter chegado naquele momento não muda em nada, sabe o que está acontecendo? Jesus, Deus, faz coisas extraordinárias ao longo da nossa vida inteira, e basta uma decepção que temos, lhe viramos as costas, parece que não fez nada, Marta está dizendo, se o senhor estivesse aqui, mas o senhor não estava, e meu irmão morreu, mas meu irmão morreu, mas a minha fé não morreu, porque eu sei que se o senhor pedir, Deus pode ressuscitá-lo, mas já tinha quatro dias, nunca tinha acontecido isso, Marta tem maturidade para entender que aquilo que eu não posso mudar, que aquilo que já ela, precisa ser digerido, Jesus disse para Marta, chama Maria, que está no mesmo lugar, Maria vem correndo e disse para Jesus, olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus deve ter falado, Maria, isso Marta já falou, vamos lá dar uma olhada no defunto, agora que complicou, aquele que deixa os mortos sepultar, os mortos, aquele que nem sequer, Rogério, foi ver seu primo João, no dia da morte, agora vai para o sepulcro para ver o indivíduo que tem quatro dias, o que que está indicando aqui, é que coisa grande vai acontecer, se está com medo da situação que está ao seu redor, está difícil, está demorando, saiba de uma coisa, se está demorando, Deus é o seu Deus, então coisas grandes, Deus está reservando para fazer na sua vida, calma, Jesus chega e o maior barato para mim isso aqui, ele chora, ou gente, seja franco, é muito interessante, por que Jesus chorou? Porque olha só, se lá na sua casa tem uma reunião para pagar mil reais, está todo mundo chorando, tem que pagar mil reais, tem que pagar mil reais, meu Deus, ninguém tem mil reais, e chega você tem os mil, como é que você chega? mil reais, não, você chega, calma gente, mil reais, eu pago, ele traz a solução e chora, ele chegou, viu todo mundo chorando, ele chorou também, sabe o que o pessoal falou? Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo, sabe o que o pessoal falou? Olha como ele amava, está até chorando, porque o Lázaro morreu, e alguém deve ter falado, se amasse, tinha chegado, mais cedo, agora atrasou, não veio no sepultamento, não veio no velório, não veio em nada, e no meio daquele caos todo, eu imagino, é porque você vai em Betânia, e dependendo do guia que você vá, eu vou falar isso aqui para vocês, Betânia tem três túmulos do Lázaro, ou seja, morreu três vezes, eu perguntei ao guia, eu falei, você é Lázaro ou Railanda, quem é esse cara? Que negócio é esse? Ele falou, não pastor, a história era tão popular, tão intensa, que dizer que o Lázaro foi enterrado perto da sua casa, dá para você montar um comércio, o negócio é terreiro, não é? Olha só, esse momento aqui agora, Jesus olha para Marta, por quê? Foi Marta, não foi Maria, foi Marta que disse, eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pediu a Deus, ele te concede, não foi Marta? A fé de Marta está em pé, o irmão está morto, seu casamento pode ter acabado, sua fé não, seu ente querido pode ter morrido, sua fé não, sua empresa pode ter falido, sua fé não, nossas perdas não podem mudar a nossa ótica a respeito de Deus, se eu estou ganhando ele é Deus, se eu estou perdendo ele é Deus, amém igreja? É isso? Quando olhamos agora, o que vemos? Jesus olha para Marta e diz, Marta, manda remover a pedra, Marta diz, Jesus, não mexe nisso, está cheirando mal, mexer nisso vai ser pior, mais doloroso, está joia, vamos para casa tomar um café, vamos comer alguma coisa, vamos bater um papo, Jesus disse, Marta, manda mover a pedra, e Marta manda tirar a pedra, e Jesus chama Lázaro, de forma redundante, como queiram, sai para fora, Lázaro vem, como você queira colocar a frase, mas Jesus está conversando com um morto, você sabe porque que a Bíblia diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Porque Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, eles estão vivos, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos, por isso que quando nós saímos daqui, nós não morremos, nós vamos viver com ele, e é assim que funciona, quando Jesus chama Lázaro, Lázaro sai para fora, ou sai, ou vem, como queiram, pinça, todo mundo olhando para aquele buraco na pedra, aí irmão, ele até ressuscitou já, gente, mas com quatro dias, quatro dias, vai dar ruim, já está, não estava no IML, de Betânia, está cheirando mal, Marta falou, tem um cheiro ruim, talvez nem fosse daquele sepulcro, mas de um sepulcro ao lado, não sei, e de repente sai aquele camarada envolto, naquelas ataduras, e Jesus ainda diz para alguém que ficou, porque se eu estou num troço desse, irmão, para mim, esse cara deve ser Lázaro na Munhá, deve ser, o cara, esse é o filme da múmia, quando o cara vem saindo, pensa que, gente, é extraordinário, Jesus disse, eu imagino ele brantinho, e olha, e aí me permita fechar a mensagem aqui, quando Jesus está do lado do ladrão, Jesus disse para um assim, ainda hoje estarás comigo no, no, Lázaro morreu, sim ou não? Quantos dias? Então, segundo esse texto, Lázaro provavelmente já está onde? No paraíso, não é o céu, é o paraíso, quatro dias no paraíso, gente, e Jesus manda um cara desse voltar, é muita intimidade para falar, porque, se eu sou Lázaro, nem converso com Jesus mais, até porque ainda corro o risco de não voltar, já estava lá, você está rindo, dói aqui, pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que quando nós temos intimidade, ele pode fazer na nossa vida, o que ele quiser, porque aquilo que parece o nosso caos, acaba sendo a exaltação, é Deus sendo glorificado, Deus sendo glorificado, certo? Na vida daquela família, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, desce um sorriso para quem está do seu lado, ô gente, assim que tudo isso acabar, guarde suas máscaras, não jogue fora, estou falando sério, vou fazer um culto aqui do fogo, eu vou te dar oportunidade de pegar essa peste dessa, que agora é uma benção, não é? Mas pegar isso, porque eu não sei você, você tem bafo? Tem hora que eu quase caio do cheiro que eu sinto, do que eu estou respirando, falei, não é possível, tem alguém morto dentro de mim, você está rindo, mas é sério, nós vamos fazer o cu da máscara queimada, certo? Mas escute só, eu não sei o que você está vivendo, eu só sei que é uma boa oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida, na sua história, não desista da sua caminhada, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento, nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, a Deus, por esta noite, sabemos, ó Deus, que cada um vai viver um nível de relacionamento, de intimidade, experiências contigo, o que te pedimos, Senhor, é que desejamos ser íntimos, sabemos que aqueles que são mais íntimos, viverão coisas que começarão com dor, mas terminarão com glória, com a manifestação do teu poder, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos cônjuges, abençoa os nossos pais, Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, os nossos negócios, tudo o que temos, que tenhamos uma semana extraordinária, uma semana sensacional, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor e todos digam, compartilhe esse vídeo, converse, qual é o seu posicionamento, essa é a grande pergunta, o que você acha de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que você compartilhou, nós estamos aqui para tratar de uma forma bem humorada dessas coisas tão difíceis de se tratar, que Deus te abençoe.